Comedores de queiro do canal do Nenim, cês tão bom ó, mais uma vez Com emaranhado de fio, mineirinho comedor de queijo master, cumprimento vocês com a santa paz de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoa a vida de vocês, cês tão bom né? Galera, cês querem saber o que que é uma muriçoca de verdade? É essa aqui ó, uma muriçoca traçada ainda, essa é uma muriçoca traçada, tá? O que que o mineirinho tá fazendo nela? Ó, vou só fazer uma apresentação, pra quem não sabe é um 2325, amanhã eu vou postar um vídeo falando sobre o motor dele, vamo lá ver o motor dele pra cês verem ó, o motor dele, tá vendo? Vou fazer um vídeo sobre dele, 2325, detalhe, é 5 cilindros tá? Mas não vai falar do cilindro agora, nem do motor não, nós vai falar do diferencial como eu, como eu havia dito, é uma muriçoca traçada, certo? Certo, mineiro, traçada, nós já entendemos. Então, o que acontece? Eu ranquei ali a parte de trás do diferencial, nós esgotou o óleo, tava dando barulho, ranquei a parte de trás aqui ó, essa parte que é onde saiu o franjo pro cardan, e eu vou começar a explicar pra vocês como é que funciona de lá pra cá. Mas memoriza bem, que na hora que eu for montar o diferencial, eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mas memoriza bem essa engrenagem aqui, e essa porca aqui, e esse pino aqui ó, é o pião do diferencial, o que faz o traçamento dele é essa, um engrenagem que tem aqui, com um monte de coisas, e um semi-eixo que eu vou explicar agora, que faz ele ser traçado. Mas memoriza isso aqui, que faz parte da explicação, tá? Que é a porta do pião, esse eixo aqui ó, é o pião do diferencial. Vamos lá agora, que eu separei as peças tudo ali pra vocês, mas primeiro, eu quero falar dessa lástima aqui ó, galera, pra quem não sabe, tem seis meses que eu comprei essa porcaria, essa porcaria não dá conta de bambiar um parafuso, um parafuso, nem essa, nem a que é a pretinha ali, eu vou falar pra vocês. Que daço, a pretinha não deu conta de bambiar, só a amarelinha que deu conta de bambiar um. Eu pedi aqui a folga do barro, né? Mentira, porque a quem entrou primeiro foi a... Eu chamo o Coiado aqui pra provar. Ô Coiado! Oi, hein? Vem cá rapidinho. Mas galera, falando ó, vou mostrar bem a marca, pra vocês não comprar dessa porcaria, ó lá, King Tony, tá? Se você achar ruim King Tony e reclamar de mim... Prova o contrário. Prova o contrário, porque tá uma porcaria, não gostei dessa marca, tá? Coiado, qual o maquininha que nós testou que é mais forte? A Puma. O Cristian falou que nós bambiou primeiro com essa. Mentiroso. Viu? A Puma bambiou um parafuso. Nós tentou com a 3 quartos, tentou com a pretinha dele. E tentou com a Puma. A Puma, só que uma em cada parafuso diferente. Exatamente. A Puma deu ponto de bambiar. Mas aí você botou a Puma lá no lugar dessa preta, ela virou? Não virou, mas ela... Mas eu botei a preta no lugar da Puma, não bambiou também. Lá naquele parafuso. Aham. Naquele... Eu devia ter feito um vídeo pra me esfregar na sua cara. Ah, tá. Eu tô falando, é a verdade. E eu lá sou homem de mentira? Tá bom então. Ah, gente. Eu vou gravar um vídeo pro meu canal, que vai ter uma surpresa, já vou adiantar, que é uma surpresa. Mas se é surpresa, você não pode contar. Mas eu vou contar que vai ter uma surpresa. Caspita, se você contar que é uma surpresa, caspa. Eu quero ter um motivo pra me fazer vídeo, então eu vou contar que vai ter uma surpresa. Eu vou fazer um vídeo contando que tem uma surpresa. E mostrar algumas coisinhas da MG Dizze. Isso. Isso. Mostra o cara mais feio da MG Dizze. Não vou mostrar o senhor não, o senhor já vem no seu canal. Olha ele, olha ele. Você não vai com a minha cara? Lá, cima. Era pra você ter falado que era o paulista. Se fosse um mais narigudo, aí era o paulista. Você tá apontando pra lá, não tá apontando pra mim? Ela tá te pegando isso aí. Não tá me pegando, ela não tem mão. Ela tá te filmando. Tá. Você tá me filmando aí, ó. Filmando aí, ó. Tá mesmo? Tá. É ter um olhão quadrado, velho? Então, deixa eu fazer o vídeo rápido. Só tem 10% de bateria. Então, galera. Voltando ao assunto. A sua maquininha perdeu. Eu coloquei os Macau do 113, tá? Ah, e eu com isso? Ela perdeu aqui. Galera, então tá. Aqui, ó. Vocês... Cara, esse trem aqui é muito pesado. Aqui, ó. Isso aqui, galera, é onde chega o... Cardan. Certo, Cardan. Entra aqui. Recebe, né? Aqui, caba que transforma em um eixo. Pra quem não sabe aqui que tem umas planetárias, depois eu vou desmontar e fazer a explicação técnica. Vou explicar como funciona. Recebe um eixo, como se fosse um semi-eixo, ó. Veja bem. Como se fosse uma ponta de eixo. Que é aquele eixo ali, ó. Aquele eixo ali, ó. Esse aqui. É encaixado lá dentro. Fazendo o quê? Fazendo a transmissão de força do diferencial pra trás. Aí, menino, quando traça ele, como é que é? Agora que vai... Agora que são elas. Detalhe muito importante. Pra você traçar ele, tem um pistãozinho aqui, ó. Que aciona esse galfo. Que tem as engrenagens lá, ó. Tá vendo meu dedinho mostrando aqui? Essas engrenagens encaixam, encaixam como se fosse o bloqueio da brejeira que eu já expliquei. Encaixa ali, encaixou aqui. Aí, essa engrenagem encosta naquela engrenagem que eu mostrei pra vocês. Pra vocês não esquecerem daquela engrenagem. Encosta naquela engrenagem que faz com que o peão toca essa coroa que tá sem dente, ó. Tá igual eu, ó, banguela. Que tá sem dente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hã? Que eu acho que alguém vai... Pelo menos alguém vai ter uma dúvida dessa. Por que que essa aqui é mais reta que aquela ali? Porque é o seguinte. Aqui, ó, é um ângulo menor. Porque quando é uma engrenagem helicoidal que chama essa aqui. Que é o eixo do hidrador. É, que é formato de hélice. Se você observar o formato dela, é igual a parte de uma hélice. Entendeu? E é que é mais reto. É porque essa engrenagem aqui faz mais força. Mas só que ela é mais barulhenta. É tipo a ré que faz... Exatamente. Ela é mais barulhenta. Entendeu? Eu não sei o nome dessa engrenagem reta. Mas eu posso pesquisar depois e falar pra vocês. Aí... Você tinha falado um vídeo desse. Eu já falei explicando também. Aí, galera. Essa engrenagem toca na outra. Que faz com que o peão receba a força e toca esse diferencial. Certo? Que aí transmite as forças pra ponta de eixo. Que automaticamente transmite a força pras rodas. Então, recebe o cardan que recebe daquele senhor lá, ó. Aí depois eu vou ter que desmontar tudo que eu vou revisar. Eu vou desmontar tudo e vou explicar pra vocês. Eu vou fazer uma pergunta, meu. Eu não quero que você me responda agora. Hã? Você responde no próximo vídeo quando você for montar. Hã? Eu vou fazer vídeo montando, vai. Hã? Hã? Tem jeito de colocar diferencial longo sendo traçado? Você tem que... Você pode mudar só o de trás ou você tem que mudar o da frente também? Então tá, essa resposta vai ser no próximo vídeo. Aí, pessoal. Quem quiser vídeo dessa Moriçoca, no próximo vai ter o vídeo dessa Moriçoca. Vai ter o vídeo técnico do diferencial e vai ter o vídeo dessa Moriçoca amanhã. Quem quiser vídeo falando quais que é as perguntas desse estilo de caminhão, é só fazer. Se vocês observarem, ele é um caminhão feito pra peso, tá? Olha lá o formato dos eixos lá. Já é traçado de fábrica. Nós vamos revisar os dois diferencial. Então, vou explicar certinho como regula os dois diferencial. Né? Esse aqui vai dar um tiquitinho de trabalho pro Coyada tirar. Vai mesmo. E vai mesmo. Olha bem o que o casco do engenheiro fez, cara. Tem que tirar até o eixo S. Que cara abençoado. Não, o eixo S não precisa tirar não, Coyada. Não precisa. É só você sortar ali, ó. Ele tá pegando bem a data. Que ele desce um pouquinho. Não, é. Eu falo tirar. Bambiar é fazer isso aí. Bambiar ele que ele desce um pouquinho. Puma na... Puma neles. É. Aí tem que arrancar as cuícas. E é isso aí. Galera. Muito bem. É isso aí que eu queria falar. Eu acho que ficou bem explicado como é o funcionamento. Né? Como é a parte de acionamento pra rodar as rodas do caminhão traçado. Na parte do diferencial dianteiro. Depois, eu vou fazer um vídeo técnico. Aí eu vou aprofundar mais. Isso aí é uma introdução. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Cumprimentos. Agradeço. Humilde like de vocês. E... Tudo posta aqui é que me fortalece. Enterra. Que a bateria tá acabando. Tá no zero. Enterra. Enterra.